Oi gente, agora a gente está aqui no Instituto Tomyotaki Oi gente, agora a gente está fazendo um tour aqui pelo Sesc de Jundiaí e é um espaço super dinâmico, legal, tem vários espaços multifuncionais tem piscina, tem cafeteria, tem salas multiuso, teatro, várias coisas bem legais para o pessoal aqui de Jundiaí e é linda a arquitetura, super diferente no site do Arc Daily tem uma matéria muito legal sobre o Sesc de Jundiaí que vocês podem ver um pouquinho mais da estrutura e da arquitetura do local e eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos espaços aqui Música um cafezinho aqui no espaço que tem de café e é muito gostoso, preço super bom e a vista é linda daqui Música Sim, eu falei que eu vou colocar lá no Youtube No Youtube? No Youtube? Tu nunca viu meu canal no Youtube? No Youtube tem Eu vou colocar lá nos vídeos lá Esse também? Sim O que que eu tenho a ver? Sim Música 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 Oi gente, agora a gente está aqui no Instituto Tomiotaki Música 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 Agora a gente acabou de sair da exposição do Picasso Onde a gente pôde ver várias fases da vida dele, vários momentos E como ele representou isso através da pintura E foi bem legal né Nath? Música A exposição a gente pôde conhecer um pouco mais da arte, estudar um pouco mais E agora a gente vai dar mais uma volta e é isso, um beijo Música 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 Boa tarde gente, hoje é domingo, 3 horas da tarde Eu perdi meu voo hoje para navegante de manhã Então eu tive que remarcar outro E para não ficar o tempo inteiro lá dentro do aeroporto que já estava me dando uma sensação ruim de ficar lá né Eu vim dar uma passeadinha aqui na praça que tem aqui na frente para conhecer um pouco melhor sobre ela Porém ela está totalmente vazia Eu acho que ela não é muito utilizada nem para quem está no aeroporto nem para quem mora aqui pela região Mas vamos estar conhecendo um pouquinho mais dela e entender um pouquinho porque dela Se a gente conseguir Música Música Bom gente, então pelo que eu percebi aqui é uma praça de passagem realmente Onde as pessoas fazem essa conexão entre o aeroporto e estacionamento Porém é um espaço muito lindo que poderia talvez ser melhor aproveitado Que pudessem ter, as pessoas que estão no aeroporto pudessem, né, que ficam esperando ali Pudessem poder estar aproveitando nela Então fica essa reflexão para a gente, né, como estudantes de arquitetura e urbanismo Para pensar bem como projetar praças e o papel delas na cidade Não somente uma área verde, né Eu acho que é uma praça muito bonita e que poderia ser melhor aproveitada Porque as pessoas ficam ali dentro do aeroporto o tempo inteiro esperando voos Às vezes muitas horas Poderiam estar aproveitando um espaço como esse durante esse tempo Então é isso, não sei se é só hoje que ela está vazia e durante a semana talvez tenha mais movimento Mas é isso, viemos conhecer mais um pouquinho de São Paulo E aí E aí E aí